E aí galera, beleza? Então, eu ia postar o vídeo desse Cronos, mas eu queria ter feito um vídeo mais bem bolado, com o carro limpinho, certinho, mas o tempo não tá ajudando, tá chovendo demais, eu vou ter que viajar amanhã de novo e eu preciso fazer vídeo pro canal, etc. Então vai na chuva mesmo, vai o carro sujo mesmo, galera, não vai ter jeito. Bom, eu quero mostrar pra vocês aqui o Cronos Top de Linha, tá? É a versão mais completa do Cronos. Eu fiz o vídeo aí na chuva mostrando o carro pra vocês, como é que ele se comporta, tem um comportamento dinâmico muito bacana, bem interessante, né? Então, essa aqui galera, é a versão top de linha, né? Chama Cronos Precision 1.8 automática, é a mais completa possível. E tá com todos os opcionais também, que é roda 17, maçaneta cromada, né? Bem bacana o banco de couro. Esse é o carro. Já vem com lanterna de LED, tá com o opcional da câmera de ré também. O carro tá com todos os opcionais. O carro é da fábrica, bem completo, tá? Tem todos os opcionais possíveis aí instalados nele, galera. Bem legal o carro, né? O que vocês acharam? É um carro bonito, tá? Eu, particularmente, acho o Cronos, principalmente nessa versão, mais bonito que o Virtus, tá? E mais bonito, não só do Virtus, mas como qualquer outro da concorrência, tá? Esses LEDs. O que eu achei legal foi a Fiat ter tido a criatividade de usar no Cronos uma frente diferente de uma frente usada no Argo, né? E não como a concorrência faz aí, como as outras marcas faz, que eles pegam e usam a mesma frente em todos os carros, né? Então, beleza. Tendo vista do... Achei engraçado esses carros da FCA, cara. Esse aqui é o inventário da Flora. Mas tentaram arrancar esse adesivo, ó. Não sei quem que foi o espírito de porco que fez isso. E o legal também, galera, é que esse carro é o 242 da linha de montagem, tá? É os primeiros da linha de montagem. Aí o sensor de chuva funcionando certinho. Se você pegar uma água aqui e passar no sensor, ele vai na hora que ele lavar de novo. Bem legal isso aí, né, galera? Sensor de chuva funcionando aí. Bom, esse carro, se ele é bonito por fora, se vocês acharam ele bonito por fora com esse conjunto da assinatura em LED das lanternas de trás com o farol da frente, vocês precisam ver dentro do carro o acabamento e o esmero que a Fiat teve, tá? Pra começo de conversa, coisa que eu acho legal quando você abre a porta e tem a luz em LED, tá, galera? Isso aqui eu acho legal, isso aqui rebete a carro superior. Olha só que legal, aí você fecha a porta e ela apaga, né? Bem legal. À noite, vocês precisam ver o visual que isso daí dá. Me desculpem, galera, eu tinha lavado o carro ontem, mas só por causa da chuva, olha só, o tapete tá parecendo um chapéu velho já. Mas é isso aí, ó. Olha o interior desse carro, os bancos em couro, diferente do Polo e do Virtus, que não tem aquele acabamento. Você vê todo o trilho do banco que você tem, o acabamento no lateral do banco, né? Eu acho bem legal. Então, bancos em couro, apoio de braço, né? Tudo bem bacana, volante revestido em couro. Bem legal. Vamos entrar e dar uma apreciada no carro aqui por dentro, galera. Olha só que legal o carro. Então aqui a gente tem, por exemplo, bastante área em couro, né? O acabamento da porta é bem legal, tá? Eu acho bem legal isso aqui. O retrovisor é rebatível eletricamente, então você dá um toque pro lado, ó. Ele rebate. Isso aqui também é mais uma coisa que falta no Polo e no Virtus. Talvez a Volkswagen deveria dar uma olhada no que a Fiat tá fazendo pra melhorar o carro deles, né? Porque tá faltando coisa. Aí então aqui no volante, tá? Os comandos com o motor de bordo, aqui os comandos do piloto automático. Não vou ficar entrando em detalhes. Vocês querem ver como é que funciona? Vai lá no canal, vai lá no Top Speed, vai no... Vai no... Como é que é o nome? No Alto RPM. Vai nos outros canais dos parceiros aí e vê os vídeos dele. Eu não vou ficar mostrando, não. Meu negócio é daily vlog, é mostrar o que eu tô fazendo no meu dia. Eu, por um acaso, tô mostrando a curiosidade de como que é um Cronos top de linha com todos os opcionais. Igual esse aqui que eu escolhi a dedo lá na NFL. Eu falei, não, eu quero esse aqui. Eu quero este Cronos porque esse aqui tem todos os opcionais possíveis, tá galera? Então o que que são os opcionais aqui dentro? É legal mostrar isso aí pra vocês. Nesse carro, opcional é volante revestido em couro, tá? Ar-condicionado digital. Câmera de ré é opcional também, só que ela tá suja, não vai mostrar coisa nem nada pra você. Com ângulo de exterção. Isso aqui é opcional também, tá? Outra coisa que é opcional é o painel de TFT de 7 polegadas no painel de instrumentos, tá? É... Que mais são os opcionais de opcional. Banco de cor é opcional. Airbag lateral é opcional. É... Sensor de chuva e retrovisor fotocrômico é opcional também. Bastante coisa opcional. Se juntar tudo, galera, se juntar tudo, acho que dá mais de 10 mil em opcional nesse carro aqui. Aí juntando a transmissão automática com trocas de marcha no volante, que também é opcional, o câmbio automático. Aí você tem aí esse carro em torno de 75 mil reais, quase 80 paus, esse carro aqui. Então, isso é um carro bem caro mesmo. E o legal também, que esse aqui, galera, ele tem iluminação no console. Olha só que legal. Não sei se vocês estão enxergando aí. Eu tô iluminando a chave, tá vendo? Ó, tá iluminando meu dedo agora. Só que isso aqui não é opcional da versão... Isso aqui vem junto com o câmbio automático. Muda o desenho do console quando é câmbio manual e quando é câmbio automático. O que que muda, galera? Eu vou mostrar pra vocês. Quando o câmbio é manual, né? Eu tô te falando porque eu já peguei o Cronos manual antes desse aqui. Então até que vocês perguntaram pra mim, né? Uai, do outro Cronos... Eu falei, não, agora eu tô pegando o automático. O manual eu peguei. Vamos ver como é que se comporta o automático. Por isso que eu peguei. E eu já tô mostrando pra vocês as diferenças, tá bom? Então aqui. Quando é câmbio manual, a gente vai ter dois porta-copos. Que eu acho melhor dois do que um, tá? E o USB, ele fica bem no cantinho aqui. E fica dois porta-copos e acabou. Nesse aqui, que é automático, vocês estão vendo. O USB passou a vir pro lado de cá. Virou um porta-copo só. Porém, com iluminação em LED, tá, galera? E o mais legal é que você tem a configuração na multimídia disso daí. Você vem aqui em luzes. Ó, que legal. Aí, luzes internas. Você tem a intensidade da luz. Ou você pode apagar. Pode ver, ela sumiu. Aí, se eu for acrescentar nível 3, ó. Ó, 2. Vamos pôr ela lá. Ela tá bem fraquinha. Aí, você põe nível 6. É o máximo lá. Ficou bem forte agora. Então, bem legal isso aí. Então, você tem essas luzes internas aqui. Com até regulagem na multimídia. Achei bem legal isso aí, cara. Achei bem legal mesmo. Eu só achei que... Aí, eu acho que até uma virtude do Virtus e do Cronos. Podia ter a manopla revestida em couro. Como eles já tem na Toro. No Compass. É a mesma manopla de câmbio. Só que é revestida em couro. Aqui não. Aqui é de borracha. Podia acompanhar o volante. Porque o volante tem um bom couro. Eu acho o couro do volante do Virtus. Acho o couro do volante do Cronos melhor que o do Virtus. O do Virtus é bem estranho mesmo. O banco de couro também da Fiat é bem melhor do que o da Volkswagen. Amigo, galera. E que esses bancos que a Volkswagen tá colocando no T-Cross, no Polo, no Virtus. Eu tô achando os bancos de couro da Fiat melhor. Até os tapetes, cara. Esse tapete da Fiat também parece que é mais grosso. Parece mais resistente. Aqui o tapete da Volkswagen também. Então, são essas coisas, né. O som desse carro. Pra quem gosta de som, eu vou te contar uma coisa. Faz tempo que eu não vi um carro de entrada. Mas não é. Lógico que aqui não é um carro de entrada, galera. Isso aqui é um carro de 75 pau. Mas se você pegar um Argo 1.0 com multimídia, é o mesmo sistema de som. Eu nunca vi um carro com um sistema tão bom nos últimos tempos, tá. Que tivesse um som tão bom. Eu gostei. Só que eu não vou pôr porque senão vai atrapalhar em conteúdo do vídeo aí. Mas eu garanto, galera, os agudos são maravilhosos, tá. E os graves também. Eu vou... Ah, já sei. Eu vou pegar aqui no meu celular. Então, eu vou colocar uma música. Aquelas músicas... Eu fiz o teste do Polo lá. Aquelas músicas sem direitos autorais lá. Só que é tudo música esquisita. Tudo música escurota. Mas vamos lá. Coloquei aqui no YouTube, ó. Música sem direitos autorais. Música sem direitos autorais. Então, se vocês puderem observar aí, galera, que o som do carro tem agudos brilhantes. O grave é muito bom, médio. O som do carro é muito bom, galera. Eu simplesmente dei o chapéu pro som desse carro aqui. O sistema de som do carro é muito bom. Parabéns pra Fiat por isso, tá. Porque antigamente os sons da Fiat não eram muito bons, tá. Salvava engano, assim... Tipo assim... Ah, o Punto com o sistema Hi-Fi. O Tic-Centro com o Beats aí. Beleza. Era Moisés fora d'água. Agora, o Fiat Strada. Palio. Nossa, todos tinham som horríveis. E agora veio a Fiat que é o som do Argo, do Cronos. Nossa, e de tirar o chapéu. Eles exageraram, na minha opinião. Ficou muito pro carro. Muito bom. Parabéns mais uma vez, cara. É melhor que o sistema do Polo original. Do Polo MSI. Então, imagina. Aquela é uma bactéria perto do som desse aqui. Esse som é muito melhor. E engraçado, parabéns pra Fiat, pela terceira vez que eles colocaram o mesmo sistema de som em todos os carros. Do Argo 1.0 até o Cronos 1.8. É o mesmo sistema de som. Enquanto na Volks, eles colocam o sistema no Polo de entrada e no Polo Highline. Aí eles põem o sistema mais ou menos. Aí tem o Polo Beats. Beleza. Que o som é melhor. O do Polo Beats é até melhor que esse aqui. Mas esse aqui é melhor que o do Polo Highline. Que, por sua vez, é melhor que o do Polo MSI MPI. Entendeu? Muito bom. Muito bom mesmo, galera. Achei bem bacana. Bom, galera. Dentre outras coisas, ó. Passa interna. Tá vendo? Três cabeceiras. Cinto de três pontos. O encoramento por Isofix, né? Luz aqui. Falta um acabamento aqui na porta de trás. Todo mundo tá tirando hoje. Mas eu tô sendo contra isso aqui, galera. Tá todas as montadoras, uma copiando a outra. Todas arrancando o acabamento da porta de trás. Eu não topo, não. Eu não apoio esse tipo de coisa, não. Aqui atrás, todo mundo, na hora que vai abrir o porta-malas do Cronos, vem com a mão aqui na câmera de ré. Não é, galera. Pra abrir o porta-malas do Cronos é no lateralzinho, ó. E por que que tem dois botões, galera? Vocês sabem por quê? Vocês estão vendo que tem dois botões. Um, que é esse aqui mesmo, ó. O do lado esquerdo. Esse aqui do lado esquerdo é pra você abrir o porta-malas. Esse aqui é pra você trancar com a chave presencial. Que esse carro aqui tem a chave presencial. Porta-malas com 525 litros. Só que, pessoalmente, eu achei o do Virtus maior que esse aqui. Não sei por quê. Parece que o do Virtus é mais raso, mas é mais amplo. Mas esse aqui fala que é maior. Fala que esse aqui tem 525 litros. Então, fazer o quê? E aqui o step, tá, galera? Esse step, apesar de não ser das medidas rodas originais, aqui é aro 15, 185-60-15, tá? E aqui você vai ter um 205, aro 17. Como o próprio apresentador falou quando lançou o Cronos, que eu fui no lançamento do Cronos, ele falou, a gente tem que pôr a etiqueta por homologação, tá, galera? Tem que mostrar porque o Inmetro, sei lá quem, eles põem lá, que no máximo 120 por hora. Mas, na verdade, ele garantiu junto com a engenharia. Isso aí eles põem porque é obrigado a pôr. Porque esse pneu aqui, ele não é temporário. Ele pode rodar o que o carro aguentar. O que o carro pegar de velocidade, ele vai com segurança. Ele só tem que colocar a etiqueta porque tem que pôr, tá, galera? Não é temporário. Só de não ser temporário já é bacana, né? Então é isso aí, galera. Vocês conheceram aí um pouco do Cronos Precision top de linha? Ah, uma coisa que eu acho legal que eu posso mostrar pra vocês também é a chave presencial. Aí o Start Stop. A chave tá aqui. A chave é a mesma, galera, do Jeep Compass. Olha isso aqui. Igualzinho. Aí eu acho legal, por exemplo, olha que chique esse carro. Você vem aqui, aperta o botãozinho, o carro trava. É que os vidros estão fechados, senão eles fechariam. E o retrovisor vai lá e recolhe. Ah, cara, quando o retrovisor recolhe, é outros 500, né? Aí, o Cronos. Aí você pega, vem aqui, ah! Abriu o carro. Na hora que ele abre, as luzes de LED já acendem dos dois lados. E o retrovisor abre eletricamente. Muito chique, galera. Esse carro tá fino. Eu lembro ontem, galera. Ontem eu tava na frente de uma pizzaria. Fui esperar um amigo meu sair de lá da pizzaria. Eu tava parado. Tinha dois caras conversando assim. E... Aí pegou um, parou uma 3, 1.4 desses 2019. Já com lanterna querosene. Aquelas rodinhas aro 15, né? E esse aqui com esses rodão aro 17, com os LED e tudo, né? Aí um cutucou o outro. Eu escutei ele falando. Caramba! Olha o que a Fiat fez com esse carro. Não tá devendo nada pra esse importado. Falou desse jeito. Não tá devendo nada pra esse importado aí na frente. É isso, galera. A Fiat caprichou demais. E o povo tá admirando e tirando o chapéu pro design desse carro aqui. Olha isso, gente. O painel. Pelo amor de Deus. O carro ficou bem bacana. Não! Sem querer ser fã. Porque todo mundo fala... Eu faço um elogio num carro que já fala que eu sou fã boy. Não, porque eu falo crítica também. Uai. Qual que é o problema? Eu falo crítica. Ah! Ah, então tá. Então fala uma crítica do Cronos. Motor. Apesar de um 1.8 ser aceitável, galera. Tá? Ele já devia ser o Firefly Turbo. Que eu tenho certeza que vai vir, galera. Pode ficar tranquilo. É que a Fiat, ela devia já ter lançado com o Firefly Turbo. Tá? Mas já já vai vir. Tá, galera? Já vai vir. Ah, mas você falou só uma crítica. Eu quero que você fala mais crítica do Cronos. Tá bom, galera. Eu não gosto desse forro de teto de Uno. Eu acho que devia ter luz aqui quando você abre. Igual o Polo e o Virtusten. Né? Ah, podia ter teto solar. Não, podia ter tudo. O carro ia custar um milhão de reais também. Aí tem que ver. O que você vai pagar? Pagar mais caro ou mais barato num carro? Carro de 70 mil com tudo isso aí eu achei impossível. É inviável. Não tem como, não. Mas beleza, galera. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Amanhã, meio-dia, tô esperando vocês aqui no canal. Meio-dia, hein? Na hora do almoço. A gente vai almoçar junto, hein? Então, beleza. Falou. Até amanhã. Meio-dia. Falou.